E olha só, faltando pouco mais de três meses para as eleições de outubro, a RIC TV Record apresenta uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado. Quem conduz essa série é o colunista de política do jornal Notícias do Dia, Altair Magaim. É com você, Altair. Olá, nós continuamos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Santa Catarina, recebendo hoje o deputado federal pelo DEM, João Paulo Kleinbing, também um dos pré-candidatos ao cargo mais importante do Executivo Estadual. E a primeira pergunta que estamos fazendo a todos os pré-candidatos é o que motiva o senhor a pleitear essa vaga. O que motiva, naturalmente, é o desejo de servir ao Estado, de servir a Santa Catarina. E o que nós vamos justamente pedir ao povo catarinense nessa eleição é justamente isso, uma oportunidade para servir, para colocar toda a experiência, todo o trabalho em favor do Estado, um Estado que, como o Brasil, vive um momento extremamente importante. Essa eleição é uma eleição importante do ponto de vista de reafirmar a crença na nossa democracia. O Estado precisa de um ajuste vigoroso e essa eleição vai ser, na minha opinião, baseada nisso, na coragem, na capacidade de realização, na vontade de fazer mais por Santa Catarina. Tem um problema, um complicador, que é a queda na arrecadação e a falta de dinheiro em caixa no governo do Estado, ou pelo menos uma alardeada crise que afeta o Brasil e, por consequência, Santa Catarina. Como encarar esse problema? Com coragem e determinação. Acho que o modelo de Estado no Brasil, ele precisa ser revisto. A sociedade tem dado grandes demonstrações de que não aguenta mais sustentar um Estado cada vez mais voltado para si próprio, sem conseguir atender aos interesses da sociedade. Se a gente fizer uma conta simples, de 1994 para cá, ou seja, nesses 25 anos aí, aproximadamente, a receita do Estado de Santa Catarina em termos reais, ela multiplicou por quatro nesses 25 anos. E tudo isso foi praticamente consumido com a própria estrutura. Ou com o pagamento da conta do déficit das aposentadorias, que continua crescendo e foi consumido na própria estrutura do Estado. O modelo de gestão precisa ser revisto. A própria Secretaria da Saúde, por exemplo, o próprio modelo de gestão dos nossos hospitais, ou seja, os três hospitais públicos do Estado, eu fui secretário durante dois anos, consomem hoje cerca de metade do orçamento da Secretaria Estadual da Saúde. Então, você precisa, ou seja, buscar um novo modelo de gestão para esses hospitais para poder otimizar esse recurso. Precisa trazer a comunidade para isso. Conseguimos fazer algumas discussões na época na Secretaria. Infelizmente, é naquele momento. Nós não conseguimos avançar e, às vezes, no poder público isso acaba acontecendo. Determinadas questões precisam de um tempo de amadurecimento para que possam ser colocadas colocadas em prática e é essa experiência que eu quero poder trazer para dentro do governo. Então, é poder reajustar a questão da saúde, é poder realmente avançarmos aí numa transformação na questão da educação. Acredito, isso não é apenas discurso, não. O salto que o Estado precisa dar. Ou seja, se nós pensarmos aí que a gente quer aumentar a renda do catarinense, que a gente quer fazer um Estado realmente inclusivo, isso passa por um forte investimento em educação, especialmente no ensino médio. Ou seja, nós temos ainda, apesar de Santa Catarina ter os melhores números do Brasil do ponto de vista de desempenho na educação, eles ainda são muito aquém do que outros países, não só olhando para os países desenvolvidos, mas mesmo para países aqui como Chile, México e Argentina, que melhoraram muito do ponto de vista de educação. Outro assunto importante, além de saúde e de educação, é também a segurança pública. Uma preocupação do cidadão catarinense. Como atacar esse problema e trazer um pouco mais de segurança, com índices de violência crescendo? Apesar dos números de Santa Catarina ainda serem os melhores do Brasil, de fato houve uma piora considerável ao longo dos últimos anos. Santa Catarina não é uma ilha. Nós não vamos conseguir aumentar o número de policiais, ou retornar para o número de policiais que havia no passado. Hoje, se você fizer uma conta simples, hoje Santa Catarina tem praticamente o mesmo número de policiais ativo, nativo do que tinha há 20 anos atrás e a população subiu muito. Então, se não há recurso para você continuar ampliando o número de policiais indefinidamente, você precisa usar da tecnologia. Investir cada vez mais em tecnologia, em inteligência no combate ao crime, mas acima de tudo no envolvimento da sociedade e dos municípios nessa questão. É preciso olhar para a segurança também de forma mais ampla, não apenas do ponto de vista repressivo, mas até na geração de oportunidade, de você poder envolver a sociedade numa cultura de combate à violência. As experiências que deram certo no mundo, se você pegar algumas cidades do México, por exemplo, que tinham índices enormes de violência aqui na Colômbia, todas elas reduziram isso a partir de um forte envolvimento com a comunidade, da criação de uma cultura de combate à violência e fortes trabalhos sociais, que acabaram reduzindo em melhores números do ponto de vista de segurança pública. É preciso equipar a polícia assim, é preciso olhar para o policial que está na rua, mas não dá para imaginar que a gente vai conseguir fazer isso apenas do ponto de vista repressivo, sem envolver toda a sociedade nessa questão. Agora, saindo um pouco da pauta institucional e trazendo para a política, o senhor aproveitou a janela partidária, voltou para o DEM, depois de uma passagem pelo PSD. Como é que estão as conversas em relação à composição de alianças, com que partidos que o senhor conversa também para a estruturação dessa candidatura? Eu defendo que qualquer coligação que você faça, se coligação é natural no processo político, ela tem que ser em cima, com base a um projeto comum para o Estado. Você alinhar-se a outros partidos, a outras pessoas, a outras lideranças, com um projeto semelhante para Santa Catarina. Fazer coligação apenas para ganhar a eleição, muitas vezes com um grande número de partidos, sem que haja nenhuma coerência ideológica entre eles, acho que não se aceita mais. Acho que o princípio, a transparência que a gente defende tem que começar já no processo da eleição. E com este princípio que os democratas vêm conversando, sim, com vários partidos, com várias lideranças, mas na busca de um projeto comum para Santa Catarina, não apenas para poder ganhar a eleição. Por isso que a gente só não conversa com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, porque nós não temos base para discutir um projeto comum. Mas, acima de tudo, está o interesse de Santa Catarina e não apenas a conveniência eleitoral.